Vou falar um pouquinho pra vocês, que a gente tá falando de empreendedorismo, mas eu acho que antes da gente empreender a gente tem que conhecer a nós mesmos pra saber como você vai empreender e o que você vai empreender. Tem muita gente que quer empreender, mas nem se conhece, e aí chega na hora de querer vender alguma coisa e não sabe nem convencer outra pessoa, porque ele não tá convencido de que ele é um empreendedor, tá bom? Então, a frase conhece a ti mesmo é por causa disso, todo mundo já deve ter ouvido falar. E eu vou falar algumas coisas que eu passei, vou contar um pouquinho da minha história, de números que deram errado e o que que eu fiz com isso, com toda a expertise que eu tinha, pra chegar onde eu tô trabalhando hoje. Eu tenho um site chamado Novo Nerd e uma fanpage que é embaixadora oficial HBO no Brasil de Game of Thrones. Acho que vocês devem conhecer Game of Thrones, né? É uma série bem famosa. Então, só que até chegar nisso e até chegar no convite pra vir, pra ser um parceiro Campus Party e tudo mais, foram muitos anos. Eu tenho 34 anos, apesar de não aparecer, eu tenho 34 anos. Comecei com TI muito cedo. E vou falar como que eu sou, mas a pergunta é pra como você é, quem é você, tá bom? Então, vamos lá. Quem sou eu? Essa pergunta, eu quero que vocês saiam daqui hoje se perguntando isso, quem sou eu? E pra você saber quem é você, eu acho que algumas dessas perguntas vão te ajudar a se conhecer. Mas mesmo assim, você não vai saber quem é você só respondendo isso, tá? Porque você vai se perguntar, o que eu faço, o que eu fiz? Então, o que eu fiz? Eu comecei com tecnologia, com 13 anos de idade. Comecei a programar. Fiz FATEC. Me formei em processamento de dados. Esse curso nem existe mais. Hoje, acho que é análise de sistemas. Comecei a trabalhar com eventos com 18 anos de idade. Produzi eventos durante 13 anos. Eventos, festas, open bars, esse tipo de coisa. Coisas bem diferentes, né? TI e festa. Nada a ver um com o outro. Mas eu fazia os dois. E então, eu passei pra administração de redes, depois que eu me formei. Trabalhei na IBM, Stefanini, CIT. Então, grandes consultorias de tecnologia. Até que, em 2011, 2012, eu fui pra agência RGA, cujo meu ex-chefe tá aqui, inclusive. E comecei a me interessar por marketing, porque eu comecei a estar ao lado de pessoas do marketing. Redatores, copywriters, pessoal criativo, diretor de arte e tudo mais. Eu comecei a me encantar com aquilo. E foi nessa época que eu criei a Game of Thrones Brasil. E fui chegar pro novo NET e tudo mais. Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Isso é só pra vocês saberem o que eu faço e o que eu fiz. Então, hoje, eu dou consultoria em TI. Mais voltado pra metodologias, Scrum. Ou Quality Assurance. E comecei, nos últimos um ano e meio, dois anos, a começar a trabalhar com redes sociais. Principalmente, Facebook. Vocês vão entender o porquê o Facebook daqui a pouco. A segunda coisa, no que eu me formei, então, já falei. Sou formado em TI. Eu quero que vocês vão guardando essas informações e vão respondendo no que vocês estão fazendo. O que vocês já fizeram e no que vocês são formados. Porque o meu intuito é que vocês saiam daqui com o seguinte pensamento. A faculdade, os nossos pais, a sociedade, no geral, fala pra gente que a gente tem que ser especialista em alguma coisa. Você saiu da faculdade, agora eu vou ser um programador e vou morrer programador e é isso que eu vou fazer. E acho que não é bem isso que a gente precisa ser. Se você quiser ser um especialista, você pode sim. Mas pra isso, você tem que saber que é isso que você quer. Porque, não sei se aqui tem gente casada, se tá namorando, mas a gente se apaixona durante muitas vezes na vida. E é a coisa mais normal. Você gostar de uma pessoa, parar de gostar dessa pessoa, gostar de outra pessoa. É normal. Acontece. Até que, às vezes, você encontra alguém que te encanta de uma forma que você quer passar o resto da vida com ela. Por que isso não na sua profissão? Por que isso não pode acontecer na profissão? Por que você tem que se formar em alguma coisa e morrer naquilo? Por que depois de um tempo você não pode aprender outra coisa? E fazer as duas coisas? E usar o que você aprendeu nessa nova coisa? É isso que eu quero que vocês pensem. Tem muita gente que tá fadado a fazer o que faz o resto da vida. Não importa a sua idade. Você pode ter 20 anos. Primeiro, que eu acho muito cedo, 17 anos, você decidiu o que você vai fazer da sua vida pro resto da vida. Você chegar pra uma pessoa... Você tem 17, quem você vai prestar de vida circular? Cara, eu não sei o que eu quero direito hoje ainda. Eu quero mudar. Com 34, imagina um cara de 17. Tá bom? A terceira pergunta é... O que dizem que eu sei fazer? Porque todo mundo tem um amigo que fala assim... Cara, você é bom em tal coisa, hein? Por que você não faz isso? Por que você não utiliza isso? Você fala bem. Você se comunica bem. Então prestem atenção nas coisas que as pessoas dizem que você faz bem. Por mais que você acredite que você não faça. Às vezes a pessoa chega e diz que você faz isso bem. Ah, mas eu não sou um profissional. Geralmente, tem muita gente que gosta de alguma coisa e começa com um hobby. Ah, é só meu hobby. Pensa bem se é só seu hobby. Porque às vezes o seu hobby é o seu amor de verdade. E você tá fazendo outra coisa e tá fazendo o seu hobby só pra você não ficar louco. Tá? O que eu ganhei e o que eu perdi fazendo até hoje? Eu vou dar um exemplo meu e pensem em vocês. Eu fiz festa, como eu falei pra vocês. Tem um evento que eu fiz que eu perdi quase 30 mil reais nesse evento. Eu fiz a festa. Não deu o número suficiente de pessoas que tinha que dar pra pagar essa festa. Foram quase 30 mil reais. Eu aprendi algo com isso? Aprendi. Que eu tenho que melhorar a minha administração porque essa festa deu errado. Então pensem nas suas perdas. Isso vai ajudar vocês. A gente tá sempre pensando que... Ah, tudo é mar de rosas. Eu vou fazer meu projeto. Minha ideia é linda. Ninguém pensou nisso. Vai dar tudo certo. Você já teve algum erro na sua vida? Aprende com o erro. O erro vai ser a melhor coisa pra você. Tá? E o que eu amo fazer. Eu só fui descobrir o que eu amo fazer, sinceramente, há cerca de dois anos. Até então eu achava que eu amava fazer várias outras coisas. Não é que eu não gosto das outras coisas. Eu adoro TI. Adoro. Eu adoro fazer produção de eventos. Adoro lidar com o público. Só que eu descobri que o que eu gosto é redes sociais. Eu adoro isso. E redes sociais é algo que me proporcionou usar a TI e a produção de eventos no que eu gosto. Eu tive essa sorte. Talvez pra você não seja tão fácil. Porque você tá numa área que você acha que seja completamente diferente uma da outra. Mas pensa bem no que você ama fazer. Tá bom? E aqui eu vou contar um pouquinho mais como é que eu descobri essa paixão. Primeira coisa, você tem que... Algum dia você vai ter um estalo. Você vai ter um gatilho. E, cara, é isso que eu amo. Eu não sei quando vai ser. Eu não posso dizer pra você quando vai ser. Pra mim foi quando eu criei a fanpage de Game of Thrones. Em 2012. Em setembro de 2012. Por que eu criei essa fanpage? Porque eu vi a série. Me apaixonei. Quero saber coisas disso. Só que na época Game of Thrones não era o sucesso que é hoje. Hoje todo mundo fala, quer saber da oitava temporada, quando é que começa, não sei o quê. Na época era sucesso, mas não era tanto. Por conta disso não tinham notícias de portais brasileiros falando disso. O que eu fiz? Vou criar uma fanpage. Vou pegar as notícias lá de fora. Vou traduzir. Vou fazer vídeos legendados. Esse tipo de coisa. E vou começar a publicar. Foi por isso que eu fiz. Porque era pra subir uma necessidade minha. Que outras pessoas podiam ter. E eu comecei a fazer. Em três meses. Essa fanpage chegou a seis mil seguidores. Eu não investia nada nisso. Era puro orgânico. Era na época que o Facebook entregava pra cerca de 20% da sua base orgânica. Hoje é cerca de 7%. Tinha nenhum muito. E aí em três meses a HBO me convidou pra ser um parceiro deles. Oficial. Eu não sei quem foi. Em 2013 teve um evento no JK Iguatemi. É. JK Iguatemi, né? E trouxeram o Trono de Ferro. Trouxeram dois atores da série. O Alph Allen e o Liam Cunningham. Que é o Tim Greyjoy. E o Davos Seaworth. Eu fui convidado pra ir pra lá. Pra representar esse evento. E eu não entendi o porquê eu fui convidado. Falei, cara, eu comecei faz três meses. Minha página é super pequena. Tem seis mil seguidores. Tinham páginas muito maiores que eu. Tinha páginas lá com cem mil, cento e cinquenta. Tinha um portais. E eles escolheram cinco influenciadores. A minha fanpage foi uma delas. Quando isso aconteceu, foi que veio o meu gatilho. Falei, peraí, a HBO olhou pra mim. Se a HBO olhou pra mim, alguma coisa de certo eu tô fazendo. O que? Eu não sei. Eu não sabia. Eu não tinha a menor ideia que eu tava fazendo. Mas a HBO viu que eu tava fazendo alguma coisa. Então eu fui falar com a HBO. HBO, legal, tô feliz que você me convidou. Por que que você me convidou? A resposta foi, ó, eu vi que você tem poucas pessoas comparadas com outras páginas, mas o seu engajamento é muito bom. O que você posta, as pessoas respondem, interagem e fazem outras pessoas virem pra você. E eu comecei a fazer mais, comecei a fazer mais, comecei a fazer mais. Até que um ano depois eu decidi, cara, se funciona pra Game of Thrones, será que funciona pra outra coisa? E eu sempre fui nerd. Sempre gostei de cultura nerd. Falei, eu vou montar um site de cultura nerd agora. E aí foi então que eu criei o novo nerd. Tá? Tudo como hobby. Vejam bem que eu falei, foi um gatilho, mas eu ainda não tinha percebido que eu gostava disso. E comecei a levar isso cada vez mais sério. Sempre utilizando as pessoas que estavam trabalhando comigo na agência, na época. Aprendendo como que eu melhore chamada. Que imagem que eu posso fazer. E comecei a usar minha expertise do testes. Que eu, desde 2006, eu trabalhava em Quality Assurance. Que é garantia de qualidade de software. Tá? Então, eu achava erros nos programas das pessoas. E tem um negócio chamado Test AB. Eu não sei se todo mundo conhece. Eu comecei a aprender esse tal, desse teste AB, teste AB, teste AB. E comecei a aplicar. Aplicar, aplicar. Foi aí que eu percebi, é disso que eu gosto. Tá? E aí, então eu quero que vocês perguntem pra vocês. Se vai ser essa palestra que vai despertar alguma coisa? Eu não sei. Pode ser daqui a 5 anos que vocês vão ser despertos pra isso. Mas fiquem atentos a esse bichinho que fica aí dentro de vocês. É isso aqui que eu gosto. Fiquem muito espertos. Vocês nunca vão saber quando isso vai acontecer. E sempre recomeçar. Porque eu vinha da produção de eventos, da computação. Tava lá focado no QA. Depois gostava do negócio da metodologia Sprung. E eu falei, cara, eu vou aprender um negócio novo. Vou aprender uma coisa nova. E é muito importante quando você vai começar um negócio novo. Você nunca começa no mesmo nível que você tá no outro. Então, se você é muito bom em alguma coisa... Ah, eu sou muito bom programador. Vou começar a mexer com redes sociais. Você é muito bom em redes sociais? Não, você não é. Você é um bebê. Você vai começar de novo. Você vai aprender o beabá. Seja humilde e vai aprender. Use o que você conhece da sua outra expertise do que você puder pra isso. Mas seja humilde. Depois disso... Então... Foi... Eu comecei com esse canal. Chamado... Um programa Resenha dos Tronos. No qual a gente pegava... Sabe aqueles Funko Pop? Que é os bonequinhos? A gente pegava e mexia as boquinhas do Khal Drogo e do Ned Stark. Então, a gente fazia resenhas falando disso. Foi aí que a HBO olhou pra mim. Foi nesse momento. Tá? Então, aqui tá o canal, pra quem quiser ver depois. Youtube.com.br Foi assim que eu comecei. Montando uma fanpage, montando um canal pra fazer análise do que eu gostava. Depois, então, veio isso aqui. O novo nerd. Que aí eu fui pra cultura geral. Vamos além. Sempre vai ter um momento, você tá com um hobby, que você vai pensar. Vou me dedicar mais ou vou ficar só no hobby? Você sempre vai ficar perguntando. Faço? Não faço. Saio do meu serviço? Não saio. O que eu faço? Não tem resposta. Não adianta. Não vai subir ninguém aqui e falar pra você. Faz. Ou sai. Vai dar certo. Vai dar errado. Não vai. Não tem pílula mágica. Não tem resposta que você vai ter que ir. Se é isso que você quer, vai. Você vai sentir medo. Você não vai ter certeza. Mas se estiver te fazendo feliz, eu acho que você tá no caminho inferno. Certo? Tá? Então, vai além do que você tá querendo. Foi então que a gente montou o novo nerd. O novo nerd, como eu falei pra vocês, começou de um hobby vindo de outro. Porque vocês podem imaginar que pra falar de conteúdo de uma série é muito difícil. A série passa dois, três meses. Como é que você cria conteúdo pros outros nove, dez meses? Não tem o conteúdo suficiente pra ficar mantendo. Você tem que ficar se virando nos 30, né? É notícia que saiu. Fala do ator. Fala de um filme do ator que vai sair. Só que mesmo assim é muito difícil. Agora, se você tem outras coisas da cultura que você gosta e você pode se utilizar, por exemplo, vamos falar de Star Wars, vamos falar de Senhor dos Anéis, vamos falar de Harry Potter. Tem tantas outras coisas. Vamos falar de HQs. Vamos falar de tudo que a gente gosta. Foi aí que a gente montou. E aí eu já tinha o contato da HBO. Eu comecei a entrar em contato com outras agências, com outras empresas que começaram a se interessar. Mas ainda tava ali no hobby. Não tinha largado nada. Tava na agência por enquanto. E aí, saindo da agência, eu fui trabalhar como Scrum Master num projeto do Walmart.com. Fiquei lá quase dois anos. Fechou o projeto. Mandaram quase 50 pessoas embora. E aí eu tinha... Eu cheguei aonde eu falei pra vocês. O que eu faço agora? Eu podia voltar pra São Paulo. Eu morei aqui dez anos. Voltei pro interior, Araraquara. E aí eu podia voltar pra São Paulo pra voltar a CQA ou Scrum Master. Ou eu podia aproveitar agora, que eu não tinha mais nada, e me dedicar ao Novo Nerd. E fazer esse negócio virar. Eu olhei pra minha esposa. Não quero voltar pra São Paulo. Eu quero ficar aqui. Eu tinha acabado de casar. Fazia... Não fazia um ano ainda. Tá? Eu quero ficar aqui. Eu peguei tudo que eu tinha e comecei a investir no site. No Novo Nerd. Com quase dois anos investido, então, esses são os números que eu cheguei. Tá? Então, hoje a gente tá aí com 20 colaboradores. Deve estar com mais, deve estar com uns 27. Tá? Pessoas que escrevem, pessoas que programam, pessoas que fazem pauta, que cuidam de outras pessoas. Tá? Então, tem quase 30 pessoas. Hoje a gente tem uma média de 70 mil visitas ao mês, o que deve aumentar. Porque a gente tinha uma parceria com o UOL. E eu não sei o quanto vocês sabem, mas... Tudo que você... Quando você fica dentro de um grande portal, as suas visitas vão pra aquele portal. Você é ranqueado dentro dele. Então, tudo que a gente tava trazendo de tráfego ia pro UOL. Três anos, assim. Então, chegou num momento que a gente viu e falou, meu, não dá mais pra levar tráfego pro UOL. Vamos ficar pra gente. Então, a gente saiu do UOL. Esse mês, inclusive. Porque a gente acredita que vai crescer de 30% a 50% saindo do UOL. Tá? Hoje as páginas... A gente tem duas páginas. Então, tem uma de Game of Thrones e uma do Novo Nerd. Que somadas dão uns 547 mil curtidas. 60 mil inscritos nos dois canais. E mais 76,4 seguidores no Instagram. Então, isso tudo foi trabalho. De ficar analisando a rede social. Ver o que funciona. Ver o que não funciona. Ter pessoas que acreditavam que isso ia funcionar. Isso é muito importante. Porque fazer sozinho é difícil. E no começo a gente sempre faz sozinho. Mas se você tiver algumas outras pessoas que acreditam nisso como você acredita, vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Tá? Então, hoje esses são os números que o site tem. Com esses números, aí chega aonde eu decidi que eu ia trabalhar com redes sociais. Falei, cara, eu acho que eu sei o que eu tô fazendo. Eu invisto um real por dia na fanpage do Novo Nerd. E um real por dia na fanpage da Game of Thrones. Pra quem trabalha com agência, comunicação, essas coisas, sabe que existem budgets muito maiores que isso. Eu trago cerca de 2.500 novas pessoas por semana pra Game of Thrones. Com um real por dia. 7 reais por semana. E cerca de 800 novos seguidores pro Novo Nerd por semana. Com um real. Isso de atração de seguidores. Fora engajamento lá dentro. Porque é isso que as pessoas não entendem. Você tem que saber engajar. Porque quando você sabe engajar, quando você sabe o que o seu público quer, ele vem. Você tem que saber entregar o que ele quer. Tá? Aí eu decidi. Bom, agora eu vou trabalhar com redes sociais. Então, eu montei um curso de Facebook. Se eu sei trabalhar com Facebook, eu posso ensinar outras pessoas a trabalhar também. Montei um clube do Novo Nerd. Como que eu uso os números do Novo Nerd pra começar a rentabilizar? Porque, de novo, quando é hobby é legal. E quando você tá vivendo disso? A conta tá lá todo mês. Que é a preocupação de todo empreendedor. Como é que você paga a conta? Eu tenho muito número. Nossa, tem coisas pra caramba aqui. Mas é um real cada que é daquele número? Não é. Eu tenho que transformar aquilo. Então, eu comecei a vender produtos. Mas eu só comecei a fazer isso. Porque eu entendi que era isso que eu queria. Eu me aceitei. Porque no começo eu não me aceitava. Eu ficava assim. Cara, eu sou o cara do QA. Eu sou o cara da tecnologia. Eu não sou o cara das redes sociais. Eu não sei fazer. Tem outros por aí que fazem muito melhor que eu. Tem gente formada. Tem gente que fez curso disso. Fez curso daquilo. Eu vou falar que eu posso ensinar as pessoas. Até que eu comecei a falar com profissionais da área que tinham resultados piores que o meu. Como eu falei. Quando eu falava pras pessoas que eu colocava um real por dia na fanpage. O cara olhava pra mim. Não, isso é impossível, cara. Você não pode fazer isso. Eu posso. Só que foi do dia pra noite. Não, eu demorei seis anos. Eu comecei em 2012. Empreender é ter paciência, tá? Se você quiser fazer um negócio do dia pra noite. A não ser que você tenha muita grana. Muita grana. Que alguém acredite muito em você. E o seu projeto seja muito bom também. Porque a sua grana também não faz nada. Tá? Você não vai conseguir isso do dia pra noite. Então, se você vai empreender. Se você não for paciente, cara. Você não é empreendedor. Desculpa. Mas é isso. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência pra chegar onde você quer. Vamos lá. E aqui é o que eu queria ficar mais um tempo com vocês. O que que é empreender? Pra muita gente, empreender é ter um CNPJ, né? Eu sou dono de uma loja, eu sou empreendedor. Não, você não é. Você não precisa ter um CNPJ pra ser empreendedor. Tem muita gente que é empreendedor e nunca teve uma empresa na vida. E tem muita gente que é dono de empresa e nunca empreendeu. Tá? Tenha isso muito claro. Empreender, ali tem as duas definições que eu achei, né? Disposição e capacidade, realizar, coordenar, realizar projetos, serviços e negócios. Iniciativa de implementar novos negócios, mudança em empresas já existentes, com gerenciamento de alterações e evoluir inovação em risco. Pra mim, é isso aqui, ó. Capacidade de correr riscos e resolver problemas. Se você quer empreender, você tem que saber que você vai ter problema todo dia, toda hora. Principalmente se você que tá levando as coisas, como é que você resolve problemas? Se você não sabe lidar com o problema, você não é empreendedor. Ah, eu não vou pra casa. Você não pode ir pra casa. É o seu negócio. Tá? E correr risco. Como eu falei, eu saí, vinha de um mercado no qual eu podia ganhar razoavelmente bem, que eu já tinha uma bagagem. Podia voltar pra São Paulo, voltar a trabalhar na minha área. Pegar o dinheirinho que eu recebi. Guardar. Investir em alguma outra coisa aí. Colocar pra render. E continuar a minha vida. Eu peguei o que eu recebi. E coloquei tudo no site. Eu arrisquei. Eu não tinha como saber que isso ia voltar. Eu estou arriscando até hoje. Eu tô aqui em cima hoje pra vocês. O site tem esses números, mas eu ainda estou rentabilizando. Eu estou correndo riscos até hoje. E eu vou continuar. Daqui a um ano, se dobrar de tamanho, eu vou estar correndo risco ainda. Eu vou ter problema todo dia. Como eu falei, tem quase 30 pessoas. Como que é gerenciar 30 pessoas diferentes e que não estão no mesmo lugar ainda? Eu tô no interior. Metade dessa galera tá em São Paulo. Tem gente no Rio de Janeiro. Tem gente em Curitiba. Tem gente em Portugal. Tem gente no Japão. Como é que eu ponho todo mundo pra trabalhar dentro do mesmo esquema? Então, tirem essa mentalidade de que empreender é estar lá com o seu CNPJ. Não é. Você pode empreender da sua casa, continuar atrapalhando o seu serviço. Vai lá, faz suas oito, dez, doze horas, não sei. Chega em casa. Mas se você vai empreender de verdade, você vai dar o seu sangue no seu projeto. Você vai chegar em casa e não vai ter TV. Você vai fazer o que você precisa fazer pro seu projeto pra frente. Você vai chegar em casa e não vai jogar videogame. Você vai fazer o que você precisa fazer pro seu projeto pra frente. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não fizer, os outros 29 não vão fazer. Os outros 29 eu sou muito grato. Mas se o site fechar, todos eles têm outras coisas. Todos eles já têm a vida deles. Eu não. Se o site fechar, eu tenho que voltar pro mercado. Ou ter uma ideia genial de como manter ele ou criar um novo projeto. Então, você tem que ter muito bem claro qual é o seu propósito. Empreender é se conhecer. Eu sei que é isso que eu quero pra minha vida. Eu sei que é isso que eu vou chegar todo dia. E eu não sei o que eu vou fazer pra pagar tal coisa. Porque não entrou, o cliente não pagou, não fechei campanha. E aí? Uma coisa é quando você já empreendeu, você já deu certo. Aí você vai pra cima de um palco. Sua empresa tá rodando. Você tá aqui em cima e tá... Cara, você tem uma equipe lá. Agora, pra todo mundo que tá começando a empreender, cara. Quando qualquer probleminha que surge, você pensa em desistir. Eu vou parar. Não preciso disso. Eu não preciso disso. Todo mundo que vai empreender pensa isso. Eu não preciso disso. Eu tenho outro serviço que eu posso me dar bem. Então, pensa muito bem. Muito bem antes de empreender. Porque não é brincadeira. Tá? Eu queria mais fazer um bate-papo com vocês. Porque... Eu vejo muita gente... Eu tava mais cedo falando com o Exxon, né? Tem muita gente por aí Que fala... Eu vou começar a empreender Mas a pessoa não sabe O que ela vai fazer E por que que ela vai fazer Eu sei qual é o meu porquê Se eu quero que vocês saibam de uma coisa É... Saiam daqui sabendo qual é O seu porquê Que você faz o que você faz Saber o como você vai fazer Você aprende no caminho Agora, o porquê você vai fazer O que vai te fazer É abrir o olhinho de manhã Nossa, eu tenho que resolver isso Tenho que publicar tal coisa Tenho reunião com tal pessoa Tenho que viajar Tenho que dar conta De todo o resto da minha vida pessoal Tenho que não descontar isso Nos meus amigos Porque... Quando você tá trabalhando numa empresa Se você já passa nervoso na empresa E chega em casa e dá patada na sua mulher No seu cachorro Em qualquer um Imagina quando você vai empreender Que é 24 horas É você 24 horas Você tá lá ligadão Cara, não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Tá difícil As pessoas não ligam O que que você faz? Desiste Tem gente que quer montar o próprio negócio E montar o próprio negócio Entenda um projeto, tá? Não é montar negócio É projeto Tem startup Quantas startups estão fazendo aqui Tentando patrocínio, né? Vai lá Demonstra o projeto E vai lá E vai com uma ideia genial Quando a gente tem ideia A gente sempre acha que a nossa ideia É a mais genial do mundo Ninguém pensou naquilo Como é que ninguém fez isso? Eu sou o primeiro Vou faturar grana Aí você vai e apresenta Para algum amigo Primeira coisa Quando você tiver uma ideia Fala em voz alta Para você A minha ideia é tal Às vezes a sua ideia Vai soar ridícula Você vai falar Meu Deus Eu pensei nisso Ninguém vai querer isso Mas ninguém Já é o primeiro passo Só que pelo menos Você teve uma ideia Fala isso para alguém Saiba receber crítica O nosso problema É achar que a nossa ideia É perfeita E quando alguém Vem e dá alguma crítica Para a gente Você fica triste Você leva para o lado pessoal O cara não me entende Minha esposa não vê Como eu sou genial Você leva para o pessoal Não leva para o pessoal, cara Ouça a pessoa E vê se faz sentido O que ela está falando Principalmente Se for teu amigo Vai te criticar Se for teu amigo Ele vai falar Meu Melhora Não está legal É assim que você está fazendo Você pensou nisso Nisso e nisso Agora Se é uma pessoa Que só fala para você sempre Está certo, cara Vai dar certo Aí você passa uma semana Não deu errado Puta, a culpa é dos outros Não é sua Aí você pensa em outra coisa Você mostra para o cara Não, vai lá Dá certo Passa Você mostra para a gente Não, a culpa é dos outros Não, cara Não fica ouvindo Esse cara que só passa a mão Na tua cabeça, não Vê alguém Que vai te criticar Você precisa de crítica Crítica te empurra para frente A melhor resposta Que a gente tem Quando a gente vai fazer Alguma coisa É sim Você fica feliz Mas a segunda melhor É o não Não Por que não Por que você não quer Apoiar meu projeto Por que você não quer Fazer uma campanha Quando eu montei O novo NED Eu lembro até hoje Que eu fui Tentar Para a gente fazer Cobertura da BGS Da Brasil Game Show Maior evento Da América Latina De videogames Mandei o credenciamento Vem um não Gigantesco Não Você não está apto A entrar Tá bom Aí eu mandei perguntando O que eu preciso Para entrar no ano que vem Me manda O mínimo que eu preciso Eles mandaram Você precisa de ter Tantos acessos Tantos posts Falando com não sei o que Mandou lá No outro ano Eu fui e tentei de novo Consegui Duas credenciais Fomos lá Quatro dias No outro ano Tentei de novo Consegui quatro credenciais Para todos os dias No último ano A gente conseguiu Colocar vinte pessoas Para dentro da BGS De um não Eu coloquei Vinte pessoas Não só pessoas do site Convidados Eu tinha convite Eu tenho convite Quer ir na BGS? Para todos os dias Vai lá Vai lá curtir Então Você tem que saber Lidar com o não O não vai te ajudar Cara Se talvez Se eu tivesse tomado um sim Na primeira vez Eu não tivesse me esforçado Tanto Para conseguir entrar No outro ano Ah já consegui duas E todo ano duas Para mim está bom Hoje eu tenho Contato direto Do cara que faz a BGS O Marcelo Tavares Hoje se eu precisar De alguma coisa Eu posso chegar nele E falar Marcelo Preciso de tal coisa Para o site Eu nem sonhava Em fazer isso Quando eu montei Era impossível Sem esse não Provavelmente Eu não teria Chego nesses números Então lidem com o não O não é Muito bom Desde que você saiba Lidar com ele Não leva para o pessoal Tá bom? O pessoal subiu Falta quase 10 minutos Para acabar Se vocês tiverem Dúvidas Alguma coisa Fica aberto Tá bom? Ah, fica com contato aí Ok? Não tem? Posso encerrar? Beleza? Valeu gente Obrigado 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 Obrigado